Salve rapaziada gremista, sejam todos bem vindos ao canal Imortal e vamos falar de mais detalhes sobre a proposta milionária que o Ferreirinha recebeu. É mais uma proposta, o time do Alba aí voltou com uma nova proposta mensal para o jogador e a proposta é tentadora. O Ferreirinha vai receber na casa de 2 milhões mensais na Arábia, o jogador pediu para sair do Grêmio, vale relembrar que o jogador recebe 140 mil mensais, vamos falar de mais esses valores. Ferreirinha pode estar saindo do Grêmio nas próximas horas, já te convido a fazer parte do canal Imortal, inscreve, deixa teu like, deixa tua opinião, é mais uma promessa que está indo para o mundo árabe. Gente, para o Grêmio não muda em nada, a gente sabe, o Grêmio vai receber os 4 milhões de euros por um ano de contrato lá, Ferreirinha vai lá jogar um ano, recebe os 4 milhões de euros só para o Grêmio, o Grêmio não vai dividir com ninguém, vai receber os 4 milhões de euros líquidos, ou seja, um pouco mais de 24 milhões de reais por um ano de empréstimo, e no final desse empréstimo o Grêmio vai receber mais 11 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 67 milhões de reais. Para o Grêmio não muda, para o Grêmio continua a mesma coisa, o que muda é para o Ferreirinha, como eu falei, a primeira proposta do Alain para ele receber lá mensal era de 1 milhão de reais, e já era uma proposta tentadora, o Grêmio rechaçou, mas os caras prometeram voltar e voltaram com tudo. Ofereceram 2 milhões na tampa para ele, todo mês vai receber líquido 2 milhões mensais, Ferreirinha. Imagina, de 140 para 2 milhões jogando no mundo árabe, sinceramente não tem como negar essa proposta. Ferreirinha pediu para sair do Grêmio, segundo informações que a gente recebeu, e nos próximos dias o Tricolor deve oficializar a saída de Ferreira. Com isso, o Grêmio em menos de 3 dias fatura um pouco mais de 120 milhões de reais. Deixa a tua opinião, gurizada, se vocês fossem a diretoria do Grêmio, vocês venderiam o Ferreirinha? A gente que está numa crise, a gente está na beira de uma Série B, o que dá para se fazer? O Grêmio vendendo esses 3 jogadores tem que ir no mercado urgente. A gente não pode vender Ferreirinha, vender Rua e Matheus Henrique e a gente não trazer cara pontual. Vale relembrar que Rua vai até o final de 21 e depois vai jogar na Sassuolo. Deixa o teu comentário, te escreve no canal e também deixa a tua opinião sobre essa proposta que o Ferreirinha recebeu, 2 milhões mensais, é muita grana, o Ferreirinha em um ano vai estar multimilionário. Agradeço a presença de vocês no canal e tamo junto.